Olha que coisa linda gente, que coisa mais linda, que família linda, olha que família linda, olha, eita, hoje, olha pra quem gente, olha? Olha isso gente, olha só, que coisa mais linda aqui na praia, olha, olha, coisa fofa da tetia, mamãe, coisa mais linda, que coisa linda gente, olha, aqui na beira da praia, coisa linda da tetia, vem cá, vem cá bebê, vem cá bebê, olha o outro ali, olha. Olha a família, que lindo, essa família, que lindo, chega a tetia, olha gente, olha o Bruno, olha, ele vai pra mão do Bruno, ai que lindo, olha, tá comendo gente, ele olha, que coisa mais linda, olha, coisa mais linda das hoje. Olha, 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 eita, coisa mais linda, aqui é natureza gente, Débora natureza, olha aqui, que coisa mais linda, coisa linda da tetia. Segura pai, tudo baixo aí, olha, tem pra gozer, coisa linda, tem pra gozer, coisa linda, tem pra gozer, que é mais da ele, hein? Vamos lá, olha. Oi.